Olá meus amigos seguidores da Página Lira Notícia, boa noite e atenção. Nós vamos trazer agora a identificação, inclusive já mostrando imagens da vítima do homicídio a bala que aconteceu no distrito de Macaraú, município de Santa Quitéria, quase na divisa com o município de Varjota. E a vítima, por sinal, é da cidade do Graça, segundo a polícia, as primeiras informações. Portanto, a vítima seria a pessoa identificada, que você vê nas imagens, identificada como Cosmo Martins da Silva, 25 anos de idade natural da cidade de Graça, aqui no interior, aqui na nossa região norte do Ceará. O Tenente Linha Dura participa agora, trazendo mais informações. Tenente Linha Dura. Informações, dando conta, né? Olá Roberto Lira, passando aqui todas as informações, dando conta, né, desse homicídio a bala, que foi aqui no distrito de Macaraú, área que pertence aqui a Santa Quitéria, mas por ser próximo, né, aqui, a nossa cidade de Varjota, o policiamento local, viatura comandatória do Sargento Melo, onde eu recebi ligações, imediatamente o policiamento acionado, onde o Sargento Melo fez diligência até o local, aonde a pessoa, qual, né, foi socorrida, levada para o hospital de Varjota, por ser próximo, mas já estava sem vida, né, aonde o indivíduo que foi identificado, como conhecido como Cosminho, aonde falam que ele é traficante, é lá da cidade do Graça, e estava aqui, é, no distrito de Macaraú, tá certo? Com certeza tinha algum apoio aí, tudo, então ele estava lá. E quando chegou esses dois caras de moto, e fizeram aí vários disparos contra ele, aonde ele foi morto, né, no local, e foi levado até para o hospital, né, de Varjota, aonde ficou sob a escolta, né, do policiamento, e a diligência foi, é, sendo feita por conta desse homicídio, né, aonde é a área que pertence ao Quintena, mas foi também acionada outras viaturas, exatamente, para fazer diligência, mas não foi identificado qual, ou dois indivíduos que estavam mortos. Então, dando conta desse ocorrido, Roberto Lira, e, em seguida, eu recebo também ligação, dando conta que tinha uma pessoa, um indivíduo aqui, armado a revolver, fazendo disparo em via pública, aqui no centro da cidade de Osmalpá, do Deja. Imediatamente, acionei o policiamento local, na hora, para identificar quem seria esta pessoa, qual estava fazendo disparo em via pública, e aonde o policiamento foi, e foi dada uma resposta imediata. Tá aí, portanto, gente, daqui a pouco, o Tenente Linha Dura passa mais detalhes sobre essa outra ocorrência, onde uma pessoa, né, um homem, foi preso em flagrante, é, e uma arma foi apreendida, que seria uma arma dele. Então, tá aí, as informações. A gente agradece ao Tenente Linha Dura, pelas informações, e essas são algumas imagens que a polícia repassa, né, que seria a vítima desse crime de morte, homicídio ocorrido, lá no distrito de Macaraú, as margens do rio Acaraú, seria em uma das barracas lá nas proximidades. Cosmo, aí é identificado como Cosmo, Martins da Silva, 25 anos natural do Graça. Nosso sentimento sincero aos familiares, e a gente lamenta, né, tanto a violência, qualquer pessoa, a gente que tenta ser um verdadeiro cristão, como eu sempre digo, sempre tem que lamentar a morte de qualquer ser humano, principalmente de forma violenta. Que Deus tenha misericórdia e da humanidade. Meus amigos, nós temos o apoio cultural da Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região, em Varjota, mas antes eu peço a você que continue compartilhando nossas lives, a gente agradece de coração. E apoio cultural Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região, em Varjota, com uma excelente equipe especializada para a sua saúde, e o seu bem-estar, Drogaria Águia, no centro de Varjota, excelente profissional de saúde, doutor Eloy, você entre em contato através do nosso, aliás, através do WhatsApp da Drogaria Águia, que é o 9946-3100. Temos também o apoio, apoio também de, deixa eu ver aqui, lembrando antes do apoio, que eu peço que você envia estrelas para apoiar a nossa página, Lira Notícia no Facebook, ou você que nos acompanha pelo YouTube, pode enviar um valeu demais, a gente agradece. Temos também o apoio das lojas Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraceaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região, em Varjota, mercantil Sextão do Lar, O Leopoldo e Reliutaba, com excelentes produtos, ótimo atendimento. Sextão do Lar, ao lado do Luizinho das Frutas, próximo ao Galpão dos Esperantes, de Reliutaba. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, até a nossa próxima live, com novas informações, agradecendo ao Assis Serrano, de Carirece, Ceará, que nos enviou estrelas, apoiando nossa página, é mais um seguidor nosso, que nos envia esse apoio. Forte abraço, meus amigos.